Oi pessoal, vamos fazer a roupinha de Natal para bebê reborn de papel? Então assiste até o final e não esquece de deixar o like e também de comentar nesse vídeo. Bora lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.